Resumo da novela A Força do Querer de quinta-feira, 31 de agosto de 2017 Capítulo 130 Caio não se intimida com as ameaças de Irene e afirma que resgatará o carro de Eugênio Ivana explica a transgeneridade para Eugênio e pede sua ajuda Sibeli acompanha Rui na procura por T Garcia conta para Elvira que viu Solange, agora Irene Eurico e Dantas identificam um novo saque na conta da empresa Silvana descobre que o talão de cheques que ela furtou de Dantas foi bloqueado Geisa flagra Zeca vendo as fotos de seu encontro com Ritinha e Ruizinho e termina o noivado Irene divulga na internet as fotos de Bibi no apartamento de Caio Geisa decide viajar sozinha e Zeca fica aflito Três semanas se passam Silvana foge da clínica Ivana surpreende Joyce com um novo visual Galera 1 사람 D interrupted Obrigado por assistir.